olá meus amores bom dia boa tarde boa noite não sei qual horário que vocês estarão vendo esse vídeo mas seja muito bem vindo aqui ao nosso cantinho caixando com a cara hoje é dia de resenha por aqui resenha vamos ver aí se o produto é bom mesmo vamos lá hoje trouxe pra vocês como vocês viram na thumbnail já né este produtinho aqui da touch caixas da salon line um produtinho maravilhoso pelo menos a embalagem dele nós vamos estar aí testando juntinhos é ele promete aqui gente 72 horas de definição e fixação sem 100 horas de brilho radiante com efeito gloss agora as marcas está colocando bastante feito glosa e brilho gloss né e aqui ele é da linha caixa dos sonhos é um creme modelador fixação natural a fixação dele vai de 3 ó é a tabelinha de 1 a 5 né e ele vai até 3 para cabelos opacos e altamente secos certo nessa entrei agora sim naquela fase de produto para cabelos altamente aí para cabelos altamente secos digamos assim né por causa do meu problema que vocês já já sabem que eu estou numa pré menopausa e a minha estrutura e dos fios a curvatura os fios enfim gente a junta tudo está dando uma modificação aí drástica no cabelo então estou investindo em produtos assim agora agora meu cabelo está ficando assim mas ele não vai permanecer assim tenha certeza ele é de 500 ml muitas meninas aí né se identificando comigo deixando nos comentários então vamos pegar forte aí nesse projeto que está tendo aqui no canal para deixar os fios mais fortes mais resistentes menos finos né o máximo que a gente puder ajudar e o fio ainda uma aquela engrossadinha e menos ressecado né a mas eu não tô numa uma pré menopausa mas você um dia vai entrar e outra coisa mesmo não precisa nem estar tem pessoas que já tem o cabelo assim mesmo está passando por essa situação então o vídeo de hoje vai ajudar você e muito né porque o finalizador depois do shampoo é a etapa mais importante de uma crespo uma cacheada ainda minha opinião porque você fica em dúvida do shampoo shampoo é essencial e dispensável para você estar limpando seu couro cabeludo lavando dentro daquela higiene é o primeiro produto que você tem aí que você coloca um contato com com os seus fios né se você não faz pré-pô o segundo é o shampoo se você faz o pré-pô aí o que acontece você vai colocar no seu couro cabeludo e o couro cabeludo é a etapa indispensável para você ter um bom crescimento para você ter um bom nascimento dos fios depois de dentro para fora é lógico tudo que a gente vai ajudando o couro os fios vai crescendo radiante né é bem maravilhoso está frisando isso aqui então o finalizador é o último penúltimo digamos assim se você usa um reparador de ponta então é ele é muito importante para essa etapa aí entre outras que nós vamos aí incrementando aí no meio tá gente devagarzinho mas hoje é sobre o finalizador da sala online todo de cacho então gente ele é para a curvatura do 2 até o 3c vou trazer para crespa também já fique tranquilo que já está lá o produtinho reservado só falta ir lá buscar porque eu mandei a menina que aguardar um lá pra mim que só tinha um falei pra ela eu vou buscar amanhã então já vai ter a resenha do da embalagem roxa vai ter a resenha aqui da embalagem roxa ou se é pink e coisa aí enfim gente é para cabelo crespo tá bom então é muito importante estar trazendo aqui para as crespas também gente ele contém o que é a proteção térmica aí ó promete proteção térmica até 230 graus celsius então secador né outono inverno ah eu não uso tá dormindo com couro cabeludo aí alguma vez é úmido outro erro também né gente erros que muitas caixadas cometem aí que a gente vai estar fazendo esse tema aqui também no canal eu prefiro dar um jato usar um creme com a proteção térmica e dar um jato de secador que dormir com cabelo úmido ou amarrado aí abafando a raiz sair a queda brusca mesmo e até tendo umas consequências até maiores esse daqui foi 21 e 90 gente é 500 ml né meio quilo digamos assim e ele é um produto vegano é um produto liberado com a tecnologia profix que é promete aí uma alta né durabilidade nos cachos uma alta durabilidade na fixação dos cachos para não fazer rápido então a linha é de finalização de cachos foi desenvolvida especialmente para o tratamento e a definição da textura dos fios ondulados cacheados e crespos possui a prova vitamina b5 queratina vegetal a sua fórmula com ação anticondicionante e promove senhoras de brilho radiante fixação flexibilidade dos fios desembaraço e controle aí do frizz além disso garante também proteção térmica contra as ferramentas de calor aí tem a tabelinha aqui a embalagem é super linda azul né tudo de azul eu vim aqui pra vocês até porque eu sou uma pessoa apaixonada pelo azul e aqui atrás tá explicando como utilizar né passar a escova amassar as mechas enfim cada um finaliza aí da maneira que desejar vou mostrar a textura pra vocês ó textura não é tão grossa né não é porque ela escorre vocês viram ó o cheiro é espetacular esse aqui que eu comprei ele tá vindo que faz tempo que eu não trago o salão lá em tá vindo com cheirinho bem especial gente um cheirinho bem suave estou gostando desse cheirinho que a salão lá em pra tá trazendo continue assim salão um cheirinho que não irrita né no nariz de quem tem uma sinusite uma renite como eu é suportável e amanteigado que é melhor gente quando queima amanteigado dificilmente dá ruim no meu cabelo mas tudo pode acontecer pra que vocês querem ver continue no vídeo até o final e bora pra aplicação gente gente sobre a textura do creme agora vou passar um pouquinho aqui na frente gente eu tô tendo um alisamento por ficar de coque então faça isso tá é minha dermatologista falou há muito tempo pra mim não prender o cabelo e eu ainda continuo prendendo gente por causa da correria do dia a dia eu continuo prendendo ele ainda então não prendam tá a consistência dele é maravilhosa eu tenho até medo de ter passado muito vou mostrar pra vocês agora ó some nas mãos ó é bem amanteigada sabe bem amanteigada mesmo tem até medo de ter passado muito no meu cabelo quando o creme é gostoso a gente vai se empolgando né e acaba passando demais no cabelo espero que eu não tenha feito isso hoje não está chovendo aqui em São Paulo acho que dá pra deixar ele dar uma secadinha e depois eu dar uma ajuda na raiz né mesmo assim gente não podendo utilizar o secador eu vou dar uma secadinha porque ó tá vendo como ele tá ficando liso por tração um alisamento por tração né de ficar muito de coque só que eu não aperto muito meu cabelo aquela chuchinha de cetim pra prender mas como é muito tempo eu fico de coque tá dando esse alisamento tá vendo ó eu tenho que parar com isso gente por isso que eu deixei até a enquete lá no canal né que eu não sei se continuaria com os cachos se eu alisava não sei mas eu não vou alisar não porque uma química aqui pelo processo que eu estou passando aqui de afinamento dos fios devido a minha pré-menopausa né tô tendo um pouquinho de queda o cabelo tá ficando mais assim com frizz isso é tudo sintomas aí da menopausa fora o calorão que dá na gente né então é assim eu já tô na pré-menopausa já tô sentindo isso né antes mesmo de entrar na menopausa sentimos os sintomas uns 10 anos antes eu até que espero que não seja 10 né mas eu já tô sentindo bem esses sintomas insônia enfim depois é vocês pesquisam no google pra vocês verem os sintomas da pré-menopausa entre 45 anos em diante até os seus 50 e por aí vai já começa a dar a fase da pré-menopausa então o cabelo vai afinando vai dando uns frizz e aquelas coisinhas bem chatas que nunca tive no meu cabelo né só que eu tô cuidando gente tô cuidando pra quando eu entrar nela eu já não sofrer tanto agora eu vou esperar secar o natural vou tentar aí fazer o que a minha dermatologista falou não deixa eu olhar aqui não ficar prendendo muito a parte que eu não estou mais prendendo mas o que que acontece gente acontece que eu penteio com essa escova pra prender e é isso aí vai ó o cabelo meu nasci aqui ó já tá um dedo mais ou menos então eu tenho que parar né então eu tenho que parar gente aguarda que eu já volto e é então meus amores cá estou eu pra mostrar esse resultado espetacular que o creme deixou nos meus fios gente eu não senti pelo menos necessidade de estar passando reparador ó selou até as pontinhas o brilho fica brilho gloss mesmo olha meu cabelo já é brilhoso né com tudo que ele tá passando tadinho ele tá até brilhoso e aí e aí e aí Então meus amores, creio eu que deu pra vocês estarem vendo bem aí atrás Quando a gente vira a gente não sabe se tá centralizado ou não Às vezes a gente tem que dar um cortinho pra vocês verem melhor Mas creio que deu pra ver legal Mas me digam aí qual produto da sua larinha que você mais gosta E se já ficou interessada neste daqui Não esqueça de estar se inscrevendo em nosso cantinho aqui Ativando o sininho pra todas Pra que o YouTube mande esse vídeo pra mais pessoas E principalmente pra você em primeira mão Avalie o vídeo com positivo Mande pra aquela amiga que já não sabe mais que produtinho está comprando Gente, é tão gratificante quando a gente compra um produtinho que dá certo no cabelo Porque daí vale cada centavo Sofrido que a gente pagou ali pelo produtinho E esse daqui eu super amei Vai entrar aí na minha lista de consumo De produtinhos da Salon Line Que nem precisou de nada Nem de um reparador e nem nada Super amei Eu vou ficando por aqui, gente Vou deixando beijos no coração de vocês, ó E com Deus, gente Até o próximo vídeo